Música 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Amém. 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 Tá uma rapaz. 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 O Fadi Binli, o Kalmado e o Oribe Geto be, e se vai ae, no Falcare e Yaski, um o Fiota Igni. Langi vai, Lagi vai, cantar ai tekei cao... Eu sei que eu não vou vou, o que que se afei é a omexita-mãeite be cinqueca o Fatala Nalangui, en acaofate de cao. O que faquei, ae-cateco eni, da maa vai se cao, cao está nao nao. O que ali aki a me ahinehina, o no colorado da mohini humo. Amém. 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 Amém.